Eu acho que é uma fotografia para a música. É uma música. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos começar. Somos todos os escravos da capacidade Produzes necessidade É isso que és passada Que entendês a pareça Que ela conduzou E eu vivi um plano na boca Sabe quando vai um beijo E quando eu te quero dançar Que sempre vai continuar Quando eu te quero dançar Quando eu te quero dançar E quando eu te quero dançar Não entrava E quando eu te quero dançar E quando eu te quero dançar E quando eu te quero dançar Eu gosto desta música Ok, Ricardo Vamos seguir? Como é que é? Vamos seguir? Não, vamos fazer a intervala Está bem Orquestra clássico que sente Veste de uma cena Tragadinho Obrigado? Tive-te gente Tive-te de muita coragem Depois de te queres Espeito um mensagem Mas também Nem me falaste Foda-me a mão Tu és bem Mas és o povo da religião Tu acabaste o candel E o lado da caminho para lá O que te quero dançar? O que é que te dá? O que é que tu estás a estar? És um tempo a dar Desde um fundo do mar O que é que tu estás a estar? O que é que tu estás a estar? O que é que tu estás a estar? Ninguém pode chorar Gostava de ter composto isto aos olhos, por favor Obrigado.